O Tribuna Notícias 2ª edição está no ar e hoje você vai conhecer a Luma. No dia do aniversário dela, a jovem de 25 anos ganhou um presentão, um coração novo. Foi um susto, né, na verdade, porque a gente não sabe a hora que vai chegar. Mas eu nunca imaginei que seria no dia do meu aniversário. E um alerta, tem muito jovem com problema no coração sem nem desconfiar disso. O corpo da nutricionista que desapareceu em São Mateus estava em uma plantação de eucaliptos. Que objeto é esse? Uma dica. Ele serve para bater prego na parede, mas também dispara tiro. Duas mulheres unidas num drama. Uma delas foi violentada no meio da rua. A outra desconfiou que o criminoso fosse o marido e o entregou à polícia. Um fato curioso é que a esposa do suspeito o reconheceu pelas roupas que ele usava no dia do crime. Qual é o melhor queijo para quem pretende emagrecer? E o melhor pão? Você vai ver as opções para deixar o café da manhã mais leve e saudável. O horário de verão termina à meia-noite. E amanhã? Tá planejando o Domingão na praia? Saiba quais são os trechos liberados para banho na capital. E nas dicas da agenda especial de sábado, tem música de todos os ritmos e terror estreando nos cinemas. Tudo isso agora no Tribuna Notícias, segunda edição. Que faz dum-dum mexer, é... Olá, boa noite. O Tribuna Notícias deste sábado começa com uma triste notícia. Foi encontrado agora à tarde o corpo da nutricionista que estava desaparecida em São Mateus, no norte do estado. Camila dos Santos Lopes, de 29 anos, estava em uma plantação de eucaliptos na Estrada Velha, que liga São Mateus à Conceição da Barra. Ela desapareceu na quinta-feira, a caminho da casa de uma conhecida. De acordo com a polícia, todas as hipóteses estão sendo analisadas. Mas a mais provável é de um atrocínio, assalto seguido de morte. A causa da morte ainda não foi informada. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O melhor presente de aniversário que alguém poderia receber. Um coração novo. O Tribuna Notícias conta a história da Luma. Uma jovem de 25 anos que acaba de passar por um transplante. A reportagem também é um alerta. Vamos ver. Ela tinha uma vida normal até os 21 anos de idade. Trabalhava, estudava, era muito ativa. Até que um dia a Luma sentiu que havia algo de errado com ela. Eu senti um aperto. Não foi dor, mas foi um aperto aqui no peito. E eu sentia falta de ar na hora de andar. No hospital, Luma passou por uma bateria de exames. Uma radiografia deu o diagnóstico. O coração da jovem estava maior do que o normal. Quando o senhor soube do problema da Luma, o seu coração também não ficou muito bom não, né? É, bateu muito forte. Até porque a gente não sabia. Porque a gente, infelizmente, perdeu a mãe delas em 2008. Foi um baque muito grande para mim. Não soube como para elas também. Ela ficaram comigo e foi uma fase muito difícil. E depois veio esse problema da Luma de coração que a gente não sabia, né? Em 2011. Não podia fazer nada. Tudo... Se eu fosse no shopping, por exemplo, eu tinha que ter uma cadeira. Porque eu logo queria sentar. É... Ia na praia, não conseguia nem sair do mar. Tive que pedir ajuda para sair. E dali do mar até o calçadão eu parei quatro vezes para descansar. Durante o carnaval, a Luma estava em casa quando o telefone tocou. Era um médico que a acompanha. A Luma pensou que ele queria dar os parabéns. Era o dia do aniversário dela. Mas foi muito melhor do que isso. A ligação era para dizer que ela ia ganhar um presentão. Um coração novinho. Aí como é que foi? O coração antigo acelerou muito. Acelerou. Foi um susto, né? Na verdade. Porque a gente não sabe a hora que vai chegar. Mas eu nunca imaginei que seria no dia do meu aniversário. Então, quando o médico me ligou, Eu só peguei minhas coisas e fui correndo para o hospital. A história de Luma chama atenção para um problema. É crescente o número de jovens com doenças cardíacas. Muitos só procuram médico quando os sintomas já estão avançados. E esse mau hábito dificulta o tratamento. Agora está aparecendo mais a doença do coração grande. Ou o coração de boi, chamado também, que é a insuficiência cardíaca. Seja por um problema congênito que acabou se desenvolvendo mais tarde para uma insuficiência cardíaca. Ou seja, geralmente, por doenças adquiridas. Seja uma inflamação do coração por um vírus ou uma bactéria. Ou, devido ao mais comum hoje no adulto, é o infarto do miocárdio. Que vai acometer o músculo do coração e depois vai virar insuficiência cardíaca. Nós deveríamos fazer o acompanhamento médico também durante toda a vida. A Luma agora é só sorrisos. Ela compartilhou a história para que sirva de exemplo e também para agradecer. Aos médicos que fizeram a cirurgia e principalmente a família do doador. O coração que hoje bate dentro dela pertencia a alguém que transbordava amor. Agradecer a Deus principalmente, porque foi Ele que me deu esse presente. Agradecer a família que doou o órgão, né? Por eles que eu estou aqui hoje. Pedir assim que a família doe órgãos. Porque doando órgãos, não é uma pessoa que sai da fila, são várias. E é muito consciente a gente ficar lá na fila porque a gente não sabe a hora. E tem muita gente esperando, muita gente esperando. Então assim, eu peço que doe órgãos porque como salvou a minha vida, faz salvar de muita gente também. Muita saúde para você, Luma. Força! Mulher entrega o marido à polícia. Ela desconfiou que ele seria o estuprador da história que ela tinha acabado de acompanhar na TV. Sem fazer cerimônia, ele confessa tudo o que fez. Infelizmente, não era para ter acontecido, aconteceu, mas eu me arrependo muito. Osiel da Silva Lima, de 38 anos, é suspeito de ter estuprado uma cobradora de ônibus no dia 23 de dezembro do ano passado. O crime aconteceu no bairro Santo André, em Cariacica, por volta de 4 horas da manhã, horário em que a vítima estava indo para o trabalho. A mulher, de 37 anos, conta que foi levada para um terreno baldio e ameaçada com uma faca. Eu vi ele, tentei acelerar meu passo, ele já estava do meu lado. Era muito agressivo, ele não aparentava estar drogado, não estava sujo. E aí ele pegou e mandou eu fazer coisas com ele. Tive que fazer porque ele estava o tempo todo com a faca em cima de mim. Mandou que eu tirasse a roupa e me colocou no chão e fez o que tinha que fazer. Depois do crime, o estuprador fugiu. A vítima só conseguiu sair daquela situação porque foi ajudada por uma pessoa que passou pelo local. Ele tentou me socorrer, ligou para a polícia. De imediato a gente já foi para a rua onde eu moro. Ele ligou para o meu marido, esse motorista, e meu marido veio me socorrer e ele me assalou. Um fato curioso é que a esposa do suspeito o reconheceu pelas roupas que ele usava no dia do crime. Aí ela mesma procurou a polícia para fazer a denúncia. A esposa dele compareceu aqui na delegacia e informou que estava desconfiada porque viu uma reportagem falando do estupro, falando das características desse homem que teria cometido e a roupa que ele estava usando. E falou que essa roupa nem estava na casa dela, então ele estava desconfiado que foi ele que tinha cometido o delito. Como ela também é vítima de violência doméstica, a gente tem um inquérito policial aqui envolvendo os dois, o qual ele agressou. E ela relata diversos episódios de violência, que ele é um homem violento dentro de casa com ela e com a filha que eles têm em comum. A polícia aprendeu a faca e as roupas que Oziel usou no dia do crime. Além disso, recuperou os óculos e o celular da vítima. Muito medo de sair de casa. Eu tive que gradear a minha casa toda, porque o tempo todo eu achava que ele ia entrar na minha casa. Mais um caso de violência contra a mulher. Uma garçonete de 27 anos foi assassinada em Cachoeiro de Itapimirim. Loisimar Estefani Silva foi estrangulada com o próprio cinto. A polícia suspeita que a vítima tenha sido violentada, pois estava sem a parte de baixo da roupa. Testemunhas contaram que nos últimos dias, a jovem foi vista saindo de casa e retornando num carro preto. O mesmo veículo teria sido visto ontem de madrugada, próximo ao local do crime. Agora nós vamos falar sobre alimentação. Queijo frescal, minas ou ricota? Pão integral ou francês? O que escolher quando a gente quer ficar em forma e mais saudável? Quem está de dieta vive no supermercado e muita gente leva um tempão para decidir entre a variedade de produtos diferentes. As opções são muitas e nem todo mundo conta com a experiência da dona DI para já chegar no supermercado sabendo o que levar para casa. Eu sou muito comedida. Ou eu tomo iogurte com as frutas e os cereais, aí eu não como queijo. Então eu já vou certa do que eu quero. Tem gente que opta pelo sabor do produto. Seu Carlos é um deles. Eu penso que o sabor é muito importante. Há pessoas que gostam de ricota. Eu tenho dificuldade de consumir. E não dá para negar que em tempos de crise o preço mais em conta faça uma diferença enorme, né? Dois tipos diferentes, porque pode preço também, né? Preço e marca, mas realmente está bem caro. É, mas se você não tem tanta experiência assim, nem está acostumado aos sabores de uma dieta saudável, precisa saber o que realmente vai fazer diferença na hora de mandar aqueles quilinhos embora. Então, pega o papel e a caneta, está na hora das dicas. Olha quem está aí para ajudar a gente nessa tarefa. Vamos começar pelo queridinho do café da manhã. O pão. Qual deles é melhor para quem está empenhado na dieta, doutora? Olha, não é proibido nunca deixar de comer algum alimento. Então, assim, o pãozinho de sal, que é o pão francês, o grande problema dele é a quantidade de sódio que ele tem e ele é farinha branca pura. Então, a farinha branca, ele vai fazer aquele pico de glicose, aquele pico insulínico. Dá aquele prazer, aquele momento de saciedade. É só aquele momentinho, mas depois você vem a fome. Quando você começa a usar os integrais, você consegue perceber que você fica muito mais saciada. Sempre é bom optar pelo pão que tenha farinha de trigo integral. E aí, a dica é olhar o rótulo e, como primeiro ingrediente, tentar farinha de trigo integral. Mas, se tiver grãos, então farinha de trigo integral com grãos, melhor ainda. Agora que você já sabe o que tipo de pão levar para casa, que tal um queijinho para acompanhar? E aí, vai uma ricota, o frescal ou o Minas mesmo? Na verdade, o processo do queijo mais curado é o mesmo do queijo frescal. Só vai ficar um tempinho mais amareladinho, mas esse amarelado dele não quer dizer que ele está com um teor muito mais elevado de gordura. Agora, entre o queijo frescal ou o queijo Minas, aquele queijo Minas mais curadinho, e a ricota, é melhor o queijo frescal porque ele tem mais cálcio e a quantidade de proteína é maior. Na hora de escolher o leite, fica ainda mais fácil. A preferência é sempre pelo de vaca e desnatado, a não ser que você tenha alguma restrição alimentar. Entre leite integral de vaca e leite desnatado, sempre o leite desnatado. Agora, optar entre o leite desnatado e o leite de soja, na verdade, só se a pessoa tiver intolerância à lactose, você pode usar o leite de soja. O leite de soja não tem cálcio, e o valor calórico é até semelhante ao leite desnatado. Mas a opção melhor seria o leite desnatado para quem não tem intolerância à lactose. Mas se tem uma dica infalível na dieta, com certeza é ter bom senso. Não é porque é mais saudável ou menos calórico que pode exagerar. Tenta não exagerar nas quantidades, isso é muito importante para quem está querendo emagrecer. Tentar optar, olha o rótulo, comece a ler o rótulo. Então, se você comparar um alimento com o outro e o outro tiver menos caloria, tiver mais nutrientes, mais fibra, essa é a dica. E beber muita água. Atenção você que pretende aproveitar o Domingão na praia. Em Vitória, apenas seis pontos estão liberados para banho de mar. Eles estão na Ilha do Frade, Ilha do Boi e Curva da Jurema. Agora, Camburi, nem pensar, hein? A placa é clara. A área aqui está imprópria para banho, mas teve gente que quis arriscar e aproveitou a praia de Camburi mesmo assim. A Larissa trouxe os filhos para curtir o sol e todo mundo se jogou na água. Se a gente for olhar, né, a gente não se diverte. Mas isso aí é, sempre teve, essa água sempre teve esse problema, então não dá medo, não. A praia estava boa? Sim. Estava? A água não estava gelada, não? Não. Não? Você gostou da praia também? A água estava gostosa ali? Estava. O que vocês estavam brincando? De mergulhar. A praia de Camburi está toda contaminada com coliformes fecais, segundo o último relatório de bauneabilidade. Vocês sabiam que essa água aqui não está própria para vocês tomarem banho? Não, não sabia, não. E isso é motivo para grande preocupação, caso de saúde. Ao entrar em contato com essa água, o banhista pode acabar contraindo uma doença. Tem gente que prefere mudar a rota. O relatório de bauneabilidade é válido até o dia 25 de fevereiro. Na semana que vem, novas amostras devem ser colhidas para um novo estudo ser elaborado. Enquanto a praia de Camburi permanece imprópria para banho, os turistas e moradores aproveitaram o sábado aqui na curva da Jurema. Esse trecho foi considerado o próprio pra banho. Aí a galera se jogou sem medo. Último dia do verão, aproveitando com a minha família, curtindo uma praia com a Jurema. Estou adorando. E até quem veio de fora se mostrou preocupado com a situação das nossas praias. A questão que tem que ver isso aí são os governantes, né? Eles têm que cuidar disso aí, melhorar para o povo, né? O povo que merece sair. E por falar em praia, sol, verão, todo mundo de olho no relógio. Termina hoje o horário de verão. À meia-noite, o relógio deve ser atrasado em uma hora. Vai ser uma horinha a mais aí para você descansar ou aproveitar bastante. Depois dos comerciais. Você vai ver as dicas da Agenda Cultural. Um martelo ou um revólver. Este objeto foi apreendido pela polícia durante uma abordagem em Vila Velha. Estava com três homens que haviam acabado de roubar um carro e fazer vários outros assaltos usando o veículo. Dentro do carro estavam algumas armas, os produtos roubados e também o martelo. Quando um dos policiais pegou a ferramenta na mão, o ladrão gritou, cuidado, abaixa e sua tira. Era um martelo adaptado calibre 28. A apreensão aconteceu durante a semana. Não falta inventar mais nada, né? Ainda não sabe o que vai fazer hoje à noite, amanhã? O Tribuna Notícias dá uma ajuda. É hora da Agenda Cultural. Olá, já pensou na programação do seu fim de semana? Que tal curtir aquele sertanejo hoje à noite? Daqui a pouco, a partir das 10, o som de Marcelo Ramazotti vai invadir a Praia do Canto e fazer muita gente dançar. Você curte o ritmo? Corre pra lá. Mas se a sua onda não é bem essa e curte mesmo é aquele bom e velho rock'n'roll, o Turquizu é o lugar certo. Hoje é dia de banda trilha a arrasar no palco. O show começa às 10 e a casa fica em Santa Lúcia, aqui em Vitória. Nos cinemas, o medo, a agonia e o suspense vão invadir as telas. Pra quem se amarra em filmes de terror, está em cartaz o boneco do mal. Greta vai trabalhar como babá para um casal, mas o menino de quem ela vai cuidar já morreu. E é, na verdade, um boneco. Um boneco do mal. Browns tem 8 anos e os pais cuidam como se ainda estivesse vivo. As regras dadas a babá são bem claras. Se deixá-lo sozinho ou tentar violar qualquer item da lista, ele vai se vingar da forma mais assustadora possível. O outro filme que promete muita atenção nos cinemas é Horas Decisivas. Quem assistir, com certeza vai ficar vidrado. Quer ver só? Olha aí o trailer. Em 1952, uma plataforma de petróleo se rachou em aproximadamente 5 metros, por conta de uma nevasca. 84 tripulantes foram lançados ao mar. Uma tragédia. Mas o grupo vai tentar de tudo para sobreviver. Enquanto isso, a equipe de guardas costeiros tenta resgatar as vítimas. E para a criançada, amanhã a diversão está garantida. No Mirage Circus acontece um espetáculo com magia e emoção, que reúne o show da Luna, os Vingadores e Frozen 2. Então, mamães e papais, juntem aí a turminha e garantam logo seus ingressos, viu? As sessões acontecem às 4 da tarde, às 6 e às 8 e meia da noite. É no estacionamento do Shopping Vitória. Bom, o domingo geralmente é leve para uns, mas agitado para outros, né? Então, a galera aí que curte funk vai poder se acabar no Vila Boêmia amanhã. A partir das 7 da noite, MC Coringa comanda o clima com seus melhores ricos. Lembrando que na mesma noite também rola o som com o grupo Freelance. A casa fica em Vila Véia. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo sábado que vem com muito mais. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês e um ótimo fim de semana. Joga o bloco, moleque. Vou para o baile, vou zoar. Quando toca um funk, as minas botam para quebrar. Na boate, DJ vai tocar. Ao som do Coringa, ninguém para de dançar. Na favela, o baile é lazer. Quando solta o tamborzão...